A nossa missão aqui é de proporcionar uma experiência de excelência. Nós temos aqui todas as metodologias que vêm do clube profissional lá em Paris e queremos oferecer para todos os nossos atletas essas metodologias é o trabalho o mais perto possível do que se faz lá em Paris. O ensinamento de respeito, disciplina, trabalho em equipe, o fair play, o clube tem esses valores em todas as áreas e eu acho que esses são valores que a gente tem que também dividir com as crianças, dividir com os adolescentes, dividir com os nossos atletas. A gente já esperava um campeonato assim há muito tempo. Sempre foi bom também jogar contra os meninos para a gente também evoluir. Todo mundo fala que não tem menino ou menina, todos são atletas. Acho que é todo sonho de qualquer criança no Brasil é pisar no Maracanã. Ele, como qualquer outra criança, ficou super feliz. Eu, como pai, fico mais feliz ainda porque eu sei qual é a emoção de pisar no Maracanã, de você poder jogar. Impa, única, pisar no gramado do Maracanã, um palco sagrado, né, que os grandes jogadores pisaram Zico, Roberto Dinamite, o próprio Pelé jogou no Maracanã. Então é uma experiência ímpar, tanto para os jogadores, para os alunos, quanto para os familiares. Eu acho que... Tem jogadores que realizaram o sonho deles, sei lá, adulto já, e eu estou realizando esse sonho com 13 anos. Então assim, nem consegui dormir hoje direito. 13 anos eu ia jogar no Maracanã, em que muitos jogadores, como o Neymar, que é meu ídolo, jogou aqui. E com 13 anos eu consegui. Isso é sensacional, muito legal mesmo. Não somos uma escolinha, queremos ser muito mais do que uma escola de futebol. Hoje conseguimos oferecer para o máximo de pessoas as mesmas condições de trabalhar, os mesmos valores de competir, de disciplina, de respeito, trabalho duro para todos os atletas. Não somos uma escolinha, não somos uma escolinha.